Vou ali e vou deixá-lo e depois vou buscar outra caixa. Está? Acho que está. Está esquecido depois. Eu tenho que tirar isto. É só se soltar os coisitos. É melhor buscar a outra primeiro. Mas depois não estás muito tempo. Não sei como é preciso. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Muito estante. Estão vestindo velhas? Está cheio? Está. Não demores. Aquelas velhadinhas meio perdidas aí no fundo. Estão a fugir para atras Estou a fugir do frio Estou a fugir do frio Estou a fugir Estou a fugir para atras Estou a fugir Estou a fugir Estou a fugir estou a fugir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL